Não é fácil arrancar como favorito. A minha ideia nos machos é jatar libertador. E manter-se na posição. O pessoal quer ver que nível de performance funcional eles vão ter. O piloto a gente sabe que é dos melhores. O alemão vem voando com o cavalo dele. Um cavalo que saiu com uma morfologia muito boa. Vem com uma performance impressionante. Nem nós acreditávamos assim. Juliano aqui, todos os méritos da doma, da base desse cavalo. E o privilégio de poder montar um cavalo dessa qualidade, Milton. Para mim é uma alegria dupla. Porque eu, como ginete, montar um cavalo que meu filho domou, para mim é uma felicidade muito grande. Então, nesse momento, eu estou muito feliz por conseguir, com um cavalo tão novo, chegar tão longe. Agora, o que vocês talvez não saibam, gente, é que esse cavalo, com toda essa habilidade, ele tem três anos e meio. Um ano de doma. É isso mesmo, Juliano? Esse cavalo nunca incomodou para fazer nada. Ele sempre me elogiava muito o cavalo. E eu dizia para ele, digo, ele tem mãe, ele tem avó, ele tem tia, tudo que já saíram bem. Libertador é filho do Equador com a Arruaça. A Arruaça é redoblada na Paloma. Então, é uma família que já nos deu inúmeras alegrias. A Paloma foi freio de ouro. Uma filha da Paloma, a Xalala, foi freio de ouro também. Então, nós estamos muito contentes. Ao tranco, sereno, o J.A. Libertador se apresenta. Desde o bocal de ouro, só foi trabalhado na corda. Hoje será o primeiro dia depois da prova que será enciliado. Juliano segue a cartilha do pai. Eu tento fazer tudo o que ele me disse. Mas tem alguma coisa que sempre dá certo? Depende de cada cavalo. Tem uns que não aceito tão bem, mas a maioria dá certo. Herdoa a técnica e também a sabedoria para entender que cada cavalo tem seu tempo. Corresponder ao que eu pedi, então, a esses eu não exijo muito. Eu deixo ele à vontade. Mas aquele que não faz, a gente treina um pouquinho mais para fazer ele aprender a fazer. E sem judiar para ele não ter medo também de fazer aquilo ali. Por enquanto, nada de treino puxado para a J.A. Libertador. Apenas uma caminhada para esticar os músculos e distrair a mente. Mesmo sabendo de toda a facilidade do potro para trabalhar, Juliano e Milton sempre tiveram cuidado. Eu começo com ele muito novo e querendo fazer tudo, aperfeiçoando muito rápido. Eu acho que eu podia perder ele por ser muito novo. Mas agora, com esse tempo que eu tenho, eu acho que dá para mim conseguir chegar com ele bem mais treinado. Em todas as etapas. Na primeira prova de mangueira, o potro estranhou, lembra o jinete. Eu comentei com o Juliano que ele tinha estranhado um pouco, porque as pessoas ficam muito em cima da cerca. Então, ele ficou meio com medo de chegar na cerca no sábado para pechar. E aí, no sábado à noite, eu trabalhei ele e eu disse para ele, eu acho que agora amanhã ele vai pechar. E domingo ele pechou mesmo. Paleteado a mesa, eu treinei pouco nele. Mas assim, galopear, fazer ele conhecer o gado. Então, mas paleteado a mesa, eu treinei pouco ele. Agora que, aos pouquinhos, eu vou chegar bem, treinar mais ele. O objetivo de tanta cautela é um só. Fazer ele gostar daquilo ali que está fazendo. Então, esse é o trabalho que eu tenho feito com ele. É fazer ele gostar e não ressabiar daquilo que está fazendo. Não ter medo. Se a intenção era essa, Milton conseguiu. Uma semana depois do bocal de ouro, o estado do cavalo é esse. Se tivesse que sair hoje, eu me arrisco a dizer que ele estaria pronto para sair. J.A. Libertador entra em pista no remate da Santa Ediviges no dia 15, sexta-feira. Vai à venda mesmo, Zé? Vai, vai à venda. Isso aí foi uma decisão difícil de tomar. Mas nós resolvemos repetir os mesmos moldes da venda do J.A. Impecável, do leilão de maio do ano passado. Foi uma venda que eu acho que foi boa para todos, para nós, para os compradores. Ficamos todos contentes, todos satisfeitos. Então, nós vamos oferecer novamente essa oportunidade de uma genética maravilhosa. Neto da Paloma, um cavalo de três anos e meio, já classificado para o freio de ouro. E também, não só pela genética, pela oportunidade das pessoas poderem correr o freio de ouro com um cavalo apresentado em parceria com a Santa Ediviges. O Milton apresentaria esse cavalo lá no final do freio. E aí, depois do final do freio, a gente faz a entrega do animal. Sem esquecer, é claro, que esta entrega pode vir com freio de brinde. Essa é a esperança e eu vou trabalhar para isso.